Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no 23º episódio da 11ª temporada de The Walking Dead. O episódio começa com Judith pegando suas armas, enquanto narra sobre o futuro que seus pais e o irmão, tanto desejavam. Quando RJ aparece, ela lhe entrega o chapéu que era de seu pai. Ainda em Alexandria, o grupo se prepara para irem embora, enquanto Gabriel pergunta a Tyler, se ele conhece algum local para onde possam ter levado as crianças. Ele fala sobre um orfanato, então Gabriel pede que ele encontre o local. Negan se aproxima de Meg, e pergunta se ela já sabe o que fazer com Pamela, e que se precisar, os dois podem fazer isso juntos. No entanto, Meg responde que não existe um nós entre eles, e depois vai embora. Em seguida, vemos ela se despedindo de seu filho, enquanto Negan se despede de Annie. Judith diz a Daryl que irá com eles para queimou o Elf, mas ele não aceita. Ela insiste, e afirma que esse não é o futuro que seus pais e o irmão iriam gostar, mas o que eles estão prestes a fazer, pode ser a salvação de todo mundo, e que por isso ela quer fazer parte. Daryl acaba aceitando, desde que ela não saia do seu lado. Maxi e Yumiko estão em um quarto aguardando Mercer, e ficam surpresas ao vê-lo aparecer com Eugênio. Yumiko pergunta a Mercer porque ele não contou que ia salvar Eugênio. E ele responde que era mais seguro se elas não soubessem, e insiste que por enquanto, elas devem ficar quietas até que ele consiga um bom número de soldados para derrotar a governadora. No trem para Commonwealth, Rosita e Gabriel estudam o mapa da cidade para conseguirem chegar até o local em que Coco está sendo mantida. Com a ajuda de Tyler, princesa tenta consertar um rádio para entrar em contato com Mercer, e Connie diz a Tyler que está feliz em vê-lo, pois esteve lhe procurando desde a noite da festa. Ele lamenta que tenha machucado outras pessoas, e Connie o consola dizendo que em breve, ele poderá consertar seus erros. Em Commonwealth, a população continua protestando contra a governadora. Pamela fica furiosa ao saber que Eugênio fugiu, e Mercer diz que com certeza ele teve ajuda, pois muitas pessoas ficaram irritadas com a condenação dele. Quando Mercer se retira, Pamela pede a Vickers para ficar de olho nele, e ordena que façam uma revista em cada casa em busca de Eugênio. A coronel então pergunta se algo deve ser feito para dispersar os manifestantes, mas Pamela responde que não, e diz que se as coisas piorarem, existem outras formas de lidarem com eles. Enquanto isso, Aaron e os outros tentam se afastar da horda para se esconderem entre as árvores, mas não conseguem ir longe, pois logo aparece um soldado trazendo outra horda. E nesse instante, vemos que os soldados estão atraindo zumbis para queimam o Elf. No trem, Nigga agradece a Ezequiel por ter se colocado na frente das armas em Alexandria, e depois pergunta por que ele fez isso. Ele responde que para Nigga morrer como um mártir é muito fácil, e que ao ver ele vivo e tentando fazer coisas boas, o ajuda a não ceder à raiva. Ezequiel continua dizendo que não quer viver seus dias cheios de amargura, pois mesmo depois que os zumbis e o câncer vieram, ele continua sorrindo. Ezequiel então pergunta por que ele não disse seu nome para o diretor. Nigga responde que fez isso por seu filho e por Anne, para que as pessoas falassem algo bom dele. Ele também diz que não fez isso para provar nada ou para se salvar, que fez isso apenas para salvar Ezequiel e os outros, pois sabe que são melhores do que ele. Judith comenta com Carol e Dario que já faz muito tempo que ela não tem notícias de sua mãe. Carol a conforta e diz que ela sabe muito bem cuidar de si mesma, e Dario diz que ela com certeza teria orgulho dela. Quando Judith pergunta se o irmão também teria, Carol confirma e diz que eles são muito parecidos. Mercer e Vickers interrogam Yumiko sobre a fuga de Eugênio. Ela nega que tenha algo a ver com a fuga do amigo, e logo o interrogatório é interrompido quando um soldado aparece e diz a Mercer que alguém chamado Aurora está tentando falar com ele através do rádio. Mercer descobre que é princesa, e ela revela que está em um trem indo para Commonwealth junto com as pessoas que Pamela mandava para os campos de trabalho. Ele pergunta o que ela está planejando fazer, e princesa responde que está indo derrubar a governadora. Mercer diz que pode usar os prisioneiros como testemunhas para ter meios legais de tirar Pamela do governo. Em seguida, ele dá instruções para onde ela e os outros devem ir quando chegarem na cidade. Aaron e os outros veem um trailer e resolvem se esconder dentro dele, mas apenas Aaron, Jerry e Lydia conseguem entrar. Jules e Luke acabam ficando presos na horda de zumbis e são arrastados para frente. Quando Elijah tenta entrar no trailer, ele também começa a ser arrastado, então Lydia segura sua mão e tenta puxá-lo, mas um zumbi acaba mordendo o braço dela. Jerry e Aaron a puxam para dentro, enquanto Elijah é levado pelos zumbis. Em Commonwealth, Maxi vai até o irmão e pergunta o que está acontecendo. Ele responde que uma horda de zumbis está se aproximando, e que por isso, vai até lá para desviá-los. Rapidamente, Maxi percebe que a governadora está fazendo isso de propósito. Mercer conta sobre princesa e diz que eles estão indo para a estação de trem, e pede que caso ele não volte, ela, Yumiko e Eugênio devem ir encontrar os amigos. Mesmo com dor, Lydia se desespera por Elijah e tenta sair, mas Aaron e Jerry a impedem e dizem que precisam conter a infecção no braço dela. Jerry amarra um cinto nela, e Aaron tenta acalmá-la dizendo que tudo vai dar certo e que ela é uma pessoa muito amada. Em seguida, eles cortam o braço dela. Princesa e os outros chegam ao local onde Mercer os instruiu, mas logo o grupo começa a ficar impaciente com a demora dele. A conversa deles acaba atraindo a atenção de dois soldados, e antes que eles cheguem até o local onde estão se escondendo, os soldados recebem um aviso através do rádio de Mercer ordenando eles irem para o portão da cidade. Assim que os soldados se afastam, Daryl e os outros conseguem entrar no túnel para Commonwealth. A governadora está em seu escritório, quando a coronel avisa que Mercer retirou os soldados de seus postos e os mandou irem ajudar com a horda de zumbis. Pamela fica intrigada, mas quando a coronel pergunta se deve mandar os soldados voltarem, ela nega e diz que Mercer deve ter tido uma razão para fazer isso. No portão, Mercer pede pelo rádio que os soldados que estão no carro, se aproximem da horda de zumbis para desviá-los. No entanto, um zumbi consegue se segurar no carro e entrar nele. Em seguida, Mercer recebe um aviso dos soldados que estão no meio da horda. E quando ele olha para onde os soldados estavam, vê o carro capotado e então ordena que todos os outros voltem para o portão. Enquanto isso, uma busca começa a ser feita no prédio que Eugênio está se escondendo. Um soldado aparece, então Eugênio destranca a porta e se esconde. Quando o soldado entra no apartamento, Eugênio ataca e desmaia o soldado. Lydia acorda e insiste que devem ir ajudar Elijah e os outros, mas Eron avisa que ela perdeu muito sangue e que os outros sabem se cuidar. Lydia começa a chorar, então Jerry decide ir atrás dos amigos. Mas antes de sair, Jerry olha para os dois e diz, nos vemos do outro lado. Usando o túnel, Meg e os outros conseguem chegar até a estação de trem. Rapidamente eles percebem que algo está errado, e quando Dario olha para a porta, vê que está trancada com correntes. Dario tenta gritar para todos se abaixarem, mas já é tarde demais, e os homens de Pamela aparecem e começam a atirar neles, matando Tyler e os outros prisioneiros. Enquanto isso, Vickers diz a Mercer que ele está preso por ter traído a governadora. Os soldados de Mercer rapidamente tentam defendê-lo, mas Mercer pede que eles baixem as armas e diz a Coronel, que ela precisa reforçar as defesas da cidade antes que os zumbis cheguem. No entanto, a Coronel não leva seu aviso a sério e ordena que o levem embora. Na estação de trem, Dario e os outros ainda estão trocando tiros com os homens de Pamela. Connie tenta ajudar um dos prisioneiros a se esconder, mas ele acaba morrendo na sua frente. Pamela aparece ao lado de seus homens, e quando um deles é atingido, ela se abaixa, pega a arma, e mira para atirar em Meg. Porém, Judith vê tudo, pula na frente de Meg, e acaba sendo atingida pelo tiro. Dario grita e corre para o lado dela. Quando Pamela vê que atirou em uma criança, ela começa a chorar e diz que a culpa é deles. Para sair da estação de trem, Dario pede a Ezequiel que ele jogue um extintor de incêndio, e quando ele faz isso, Dario atira no extintor e o local fica coberto de fumaça. Dario pega Judith no colo e o grupo aproveita a fumaça para tentar sair da estação. Eugênio bate no soldado que está de guarda na porta da estação, e bem nesse momento, Magna e os outros conseguem sair. Maxi e o Miko chegam até eles, e todos vão embora juntos. A horda de zumbis conseguiu chegar até o muro de Kemon o Elf, e um soldado fica surpreso ao ver que eles estão escalando o muro. Ele tenta avisar aos outros pelo rádio, mas um zumbi aparece atrás dele e começa a atacá-lo. Enquanto ele luta com o zumbi, ele acaba esbarrando no botão e abre os portões. E assim, os zumbis conseguem entrar na cidade. A coronel entra no escritório da governadora e diz que os zumbis conseguiram entrar em Kemon o Elf. Pamela fica confusa e diz que isso não é possível. A coronel explica que os zumbis estão escalando as paredes. Quando a coronel tenta propor um plano para conter os zumbis, Pamela não aceita e diz para ela colocar mais soldados em volta de sua casa, e guiar a horda de zumbis para as áreas inferiores da cidade, pois assim dará tempo de reunir as pessoas importantes. A coronel fica chocada, e argumenta que isso deixará milhares de pessoas desprotegidas, mas Pamela não demonstra remorso e ordena que ela faça o que foi ordenado. Ainda carregando Judith, Dério e os outros tentam chegar até o hospital, mas acabam sendo cercados por soldados. Logo percebem que há algo errado, pois os soldados não estão se aproximando. Os soldados então guiam uma horda de zumbis até eles, e Negan e os outros ficam surpresos ao verem os zumbis escalando. Quando eles se aproximam, Kelly se prepara para atirar. Mas Coney a impede ao reconhecer Luke e Jules no meio deles. Carol vê um beco e pede que os outros ajudem Dério chegar até lá, para conseguir levar Judith para o hospital. O episódio termina com Judith no colo de Dério lhe chamando de pai, enquanto os outros ficam para trás.